Prepare-se para uma performance emocionante. O ator e cantor Diego Martins, que dá vida ao personagem Kelvin em Terra e Paixão, publicou um vídeo nas redes sociais onde canta Flutua, uma música de Johnny Hooker e Lineker, que se tornou um hino contra a homofobia. Essa é mais do que uma interpretação, é uma manifestação de afeto e respeito por todas as formas de amor. Com sua voz única e apaixonada, Diego nos lembra que o amor é livre, como diz a própria canção, Ninguém Vai Poder Querer Nos Dizer Como Amar. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar, como amar, como amar. Gostou da canção na voz do Diego? Então deixe o teu comentário, clique nesse vídeo na tela, e fique por dentro de tudo que vai rolar em Terra e Paixão. Nos vemos no próximo conteúdo. Até breve.